Deixo-me ser a ninfa do estudo da anatomia do amor. Adoro dançar sem música, sombreando o tempo grave. Cada passo, na mão, atua. O beijo doce prometido. Nunca fui marquesa, senhora ou menina. Mulheres, apenas. Enriquecendo a forma, o gosto. Descendo o amor gentil no teatro cotidiano de adores. Mulheres, apenas. Tocando-te o corpo, meiga, para te amar sem jeito. Abraço-te agora. Parece-me perfeita uma união através das bocas sedentas um pelo outro. E as mãos, repousando juntas numa expressão de ternura. Encimesmada, na tarefa de Morfeu, sou quieta e nua.